É rapaziada, temos o primeiro evento oficial do EA FC 2024, cartinhas da Nike, olha só que chique, EA fazendo a parceria com a Nike e botando aqui nessas cartinhas. Bom, vamos para o draft e a ideia é conseguir uma delas, não sei se vai ser difícil, não sei se vai ser fácil, vamos tentar, beleza? Já começamos com a Diane, olha só que jogadora absurda, manos do céu, 5 barra 5 de fintas e perna ruim, dedicação alta no ataque na defesa, tipo de aceleração, explosiva controlada, agora uma pena é que ela não tem nenhum playstyle plus, só tem playstyle normal, o que é triste. E bom, ela joga de atacante e meio campo direito, então olha só, a gente escolhe a Diane, ela entra lá e ela não perde entrosamento, porque agora no UFC dá para usar os jogadores nas suas posições alternativas. Muito bom, Donniei, demorou para botar isso, mas botou. De meio campo central, a gente quer a Putelas, a melhor do mundo, com a cartinha versão Nike dela, vamos ver se a gente consegue. Mas aqui só veio o Bagre, com todo respeito, não que são Bagres, né, mas as cartinhas não são boas. Evander porque é brazuca. Então vamos de SA. Olha, Nkunku, mas temos o Di Maria e também o Di Bala, hein. Cara, confesso que eu estou a fim de testar o Di Bala, mas o Nkunku é tentador. Deixa eu ver, o Di Balinha, manos, ele tem aqui, ó, dedicação alta no ataque, 4 de fintas. Tá aí, estilo, ele tem um playstyle plus que é firula. Deixa eu ver o Nkunku, ele não tem playstyle plus, mas tem 5 de fintas. E aí, quem vocês escolheriam? Eu vou botar o Di Bala e vamos para o atacante. Por enquanto, nenhuma cartinha Nike, o que é triste, mas calma lá, tem muita coisa ainda pela frente. Temos agora o Darwin Nunes, temos aqui o Chique. A melhor em overall é a Dali, se é assim que se fala o nome dela, né, gente. Já deixa o like e se inscreva no canal, hein. Ela tem dedicação alta no ataque e na defesa, então vamos botar a mulher para jogar aqui no time. Cara, a gente tem duas mulheres bravas, hein, e o draft está ficando legal, com jogadores de overalls altos. O outro meio campo vai ser a Schmidt, canadense, 83, mais uma aqui que entrou para o time. No meio campo esquerdo, olha, PP brasileiro que joga no Porto. Vou chamar ele, vai, tem um ritmo legal. Seria interessante se aparecessem uns caras melhores aqui na defesa, né. Temos a Kock e o Tapsoba. Hum, o Tapsoba corre mais e eu gosto de zagueiros rápidos, então bota o Tapsoba para jogar. Mais um zagueirinho. Agora vai ser essa sueca aqui, ó. Vamos, tem um Golt aqui, né, gente. Calma, calma. Golt, segura a onda. Você está aparecendo demais nesse início de UFC. Vamos trazer a mina. E para a lateral direita, simplesmente... Ai, ai, complicado a situação, hein. Simplesmente ninguém. Vamos pegar aqui o João Mário. Entrosamento, que lute, né. Está péssimo, mas tudo bem, faz parte. Opa, lateral esquerda foi legal, hein. Temos uma cartinha seleção da semana do Lamptey, que joga no Brighton. Mas a gente tem a Baixa, que tem PlayStyle Plus. E essa outra que joga no PSG. E temos o Theo Hernandez. E aí, rapaz, complicado aqui, hein, escolher uma. Deixa eu ver o PlayStyle Plus da Baixa. É simplesmente de passe de GPS, ô louco. Mas eu vou botar o Theo porque ele tem um espaço no meu coração. Quem acompanha aqui o canal já sabe, né. Apareceu o Theo. A gente bota no time. No gol, temos aqui bons goleiros, tá. Melhor overall é Lohris ou essa jogadora dos Estados Unidos, mas eu vou de Lohris. Beleza, time está pronto. O time titular até o momento, né. 83 de classificação. Nenhuma cartinha na Nike, apesar de ter aparecido uma cartinha especial da seleção da semana. O Shoa, com certeza, né. O mito das Copas do Mundo. Hum, mais lateral esquerdo bom, hein. A Catley aqui, 83. Temos também a Huerta. Vamos pegar o lateral direito. E a Huerta vai roubar a vaga do nosso grandissíssimo João Mário. Desculpa aí, João Mário. Eita lasqueira. Mário Hermoso aqui, hein. 82. Deixa eu ver. Daria... É, mas eu vou deixar o Tapsoba. Mas se bem que ele é rápido também, né. Ele empata com o Tapsoba em ritmo. Ele perde na finalização. Ele perde... Ele ganha no resto. Praticamente empata ali, né. Deixa o Tapsoba, vai. Ok, quadrado seria até interessante. Mas temos a Galton para botar na ponta esquerda, ou meio campo esquerdo, né. É bem interessante essa cartinha dela, hein. E ela joga também de meio campo ofensivo. Então botamos a Galton e o nosso brasileirinho perde a vaga. Mano, esse entruzamento está horroroso. Precisamos de um meio campo central. E talvez Isco seja o nome. Ele joga de meio campo central. Ele tem 80 de overall. E temos também a Luiz Garcia, que tem um ritmo muito forte. E joga de atacante, ponta direita e meio campo ofensivo. Que isso? Que cartinha da hora, mano. Deixa eu ver quem é o nosso... É, se bem que a gente tem a francesa que é brabíssima lá. Então a francesa não vai perder a vaga. Eu vou pegar o Isco. E aí o Isco pega a vaga do Evander. Di Maria voltou, hein. Di Maria voltou. Temos o Saka também. Temos... Opa, Diogo Jota, tudo bem. Temos também ali na frente o nosso grande de bala, né. Sterling na esquerda seria interessante. A gente tem outra jogadora boa. Vamos o Di Maria aqui. Tem uma cartinha da Nike que me deixa triste. Rapaz. Nossa, o Messi. O Messi apareceu sem pensar duas vezes. Ele não tinha tirado a cartinha dele ainda. E olha só, mas ele joga de atacante também. Interessante, hein. Estilo de jogo aqui. Vamos ver o play style dele. É controle de bola e técnica. Hum, Messinho. Primeira cartinha 90 aqui no draft. Aqui vai ser o maior overall. Vai ser esse 79 mesmo. Mukhtar. Temos o Anderson Taliska também. Vou pegar o Anderson Taliska. Mukhtar de novo, tá bom. O Mukhtar quer vir pro time? Então faz o seguinte, Mukhtar. Entra no time e não fala mais nada. Apareceu duas vezes seguidas, mano. Pô, poderia aparecer. Nossa, calma. Que foi bom, hein. Ah, Benzema, velho. Benzema. A gente pode botar ele no ataque, hein. É, ele joga de atacante também. Porto A também seria... Putz. E essa zagueira aqui, mano. Ah, pai do céu. Até o Foden seria bom. Deixa eu ver. Play style plus. Ele tem chute colocado. É, vou pegar o Benzema, velho. E aí entra no lugar da jogadora lá da frente. E agora, pra fechar, temos... Eu vou pegar essa goleira aqui. O Messi vai entrar no lugar do Dybala. O Dybala vai ficar... Deixa eu ver se o Dybala tem posição de meio campo central. Ele tem meio campo ofensivo. Se ele tivesse, ele ia ser titular no lugar do Isco. Se bem que o entrosamento nem tá tão bom do time, né. Tá bem lixo. 84 de classificação. Até que a gente consiga jogadores interessantes. E muito bom ter o Messi e o Benzema pra gente testar. Ó, essa treinadora nos deu mais entrosamento. 7 de entrosamento com ela. E vamos para o resumo. Aí, Messi, Schmidt e Theo Hernandes. 91 a classificação junto com o entrosamento ali. E vamos lá testar esse time no campo. Lembrando que o EAFC já lançou a sua versão Ultimate. Agora tem mais jogadores aqui. Então, muito provavelmente, a gente vai conseguir jogar online. E perder. Espero que não. Mas, mano, eu joguei algumas partidas online aqui. E olha, eu tô muito mal. Tá? Eu tô muito mal. Muito mal mesmo. Tipo assim, eu tenho que me acostumar com a gameplay. Apesar de ser parecida com o FIFA 23. Tem várias mudanças. Então, eu tenho que pegar a gameplay ainda. Eu tô sofrendo pra fazer gol e pra defender. Defender já é um problema crônico de todos os Fifres pra mim. Agora, fazer gol tá meio complicado também, mano. Eu tô perdendo muito gol. O time do cara tá aí, ó. A bola começa com eles. Ó o passe. Boa. Tapesoba já fechou. Nossa, azar que não tá tão boa, né? Nossa, quase errei. Eu quero testar a Diane aqui, mano. Ela parece ser muito boa. Boa jogada. Messinho. Ah, olha o passe, mano. O que foi isso? Eu mandei passar por cima e ela deu um passezinho muito nada a ver. Ai, 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 ai. Já driblou bem. É isso que eu tô falando. Eu tô tomando muito gol, mano. Tô tomando muito gol. Tô jogando muito mal. Passe ruim, cara. Olha o Leão ganhando fácil do Theo. Nossa, Lohrins. Dá pra encaixar essa bola. Ô, louco. Ô, louco. Ô, louco. Calma lá, amigo. Calma lá. A Russo vai me destruindo, hein. Parece que eu nunca joguei FIFA. Na moral mesmo, mano. Parece que eu nunca... Eu tô com a sensação como se eu tivesse pego o jogo. Meu Deus. É como se eu nunca tivesse jogado um jogo de futebol na minha vida. Essa é a sensação que eu tô sentindo. De tão ruim que eu tô. Olha isso. Ô, Lohrins, me salva aí, cara. Me salva aí que tá complicado. Meu Deus. Tá absorvendo a tua. Olha ali. Mano, quantas finalizações o cara já deu, velho. Mano, não dá nada certo. Não dá nada certo. Boa. Mandei passar pro Tapsouba. Ele saiu da bola. Boa jogada do Messi agora. Variou bem. Nossa, mas cruzamento eu vou te falar, hein. Vai, Tapsouba. Ganha uma, cara. Boa. Boa bola do Messi. O Van Dijk vai... Boa. Boa bola. Que defesa, velho. Que defesa, velho. Mas chegamos bem, hein. Vai ser expulso. Já chamou. Aliviou pra mim, hein. Deu um carrinho por trás ali. Meio forte. Diogo da Lô. E RK Lulo. Cara, que bola, hein. Vai direto pro gol. Boa, Alorris. Isola o perigo. Tranquila a defesa. Tapsouba. Ah, parado. Tapsouba, ele errou duas vezes o passe, gente. Voltou pra ele. Boa, Alorris. Mano, eu juro. Tapsouba errou duas vezes o passe. Eu mandei fazer um passe fácil. Agora, beleza, né. Ô, caramba. Tem que tirar essa bola daí, gente. Boa. Boa jogada. Vai, Messi. Vai, Messi. Tentamos, tentamos. Tamo chegando. Ele sai bem com o goleiro, mano. O cara joga bem, tá. Deve ter pego o jogo no lançamento. Na hora que saiu, deu pra baixar. Tá jogando desde então. Como pode, já, mano. Ser tão viciado. Boa jogada do Messi agora. Boa jogada desde o Diani. Cruzamento. Faz o gol. Uh, golaço. Conseguimos marcar um golzinho pelo menos. Já tô feliz, mano. Conseguimos. Tamo melhorando. Segundo tempo a gente tá melhor. Boa jogada da Diani monstra, mano. E o cruzamento pra outra jogadora ali que finalizou bem. Boa, Diani. Nem tão boa assim, mas... Benzema. Benzema. Ai, não, mano. Boa jogada, Diani. Benzema foi mal. Ah, mano, era uma bola tão fácil, velho. Era uma bola tão fácil pra virar. Virou no pé do jogador, do adversário. Aí, Rafael Leão. Belo corte, mata o pão. Olha isso, mano. Tá meio... Esse jogo tá bugado, hein. Vou te falar. Os passos desse jogo tão estranhos. Um golzinho de FIFA, safado. No finalzinho, mano. 3x1. Segundo tempo a gente jogou melhor. Vai, Messi. Ai, tô falando. Tô perdendo uns gols assim, mano. Que não dá, hein. Acabou-se, mano. Tem que pegar mais o jogo. Tem que jogar mais pra pegar. Porque, mano, tá complicado, né. Eu sei que sempre quando lança um FIFA novo, no caso agora UFC, o início é assim. Tem que me acostumar. Mas esse... Esse parece ser como se eu nunca tivesse jogado o FIFA na vida, mano. Dá um nervoso que você quer fazer as coisas e não consegue. E o passo tá meio estranho. Às vezes eu dava uns passos ali na zaga e parece que os jogadores que estavam ali se desligavam, mano. Mas foi da hora. Infelizmente, acabamos perdendo. Mas é isso, rapaziada. Vamos pegando aqui o jeito. Vamos pegando mais a gameplay. E também tentando tirar essas cartinhas da Nike. Tô pensando em fazer um pack opening pra ver se a gente tem sorte pra pegar alguma dessas cartas. É isso. Tamo junto. E até o próximo vídeo.